Fugiu! Fugiu de todo mundo Muita gente pergunta como compra Bang E eu vou explicar agora da maneira mais fácil possível, bro Pra você comprar o Bang é só ir no primeiro link da descrição Que aí vai entrar no site da Bang, onde vai ter vários e vários sabores Inclusive esse que eu tô tomando aqui, que é muito gostoso É o meu favorito, vai, confesso Eu gosto de todos, mas eu tenho o meu favoritinho aqui, né E também segue a Bang e o CEO da Bang lá no Instagram Que eles postam várias coisas, várias novidades legais E vários vídeos legais também, então é muito legal seguir eles lá Então é basicamente isso Entrou no primeiro link da descrição, usou meu código de desconto Que é esse que tá aparecendo aqui em cima Pra você ter um descontinho Todo mundo gosta de um descontinho E é nóis, tamo junto, valeu Bang por ser a nossa patrocinadora E Esse aqui é muito bom É o seguinte, estamos aqui Eu, Caroline, a gente veio gravar o programa Eu Fico Louco aqui com o Christian Figueiredo e com a Azul E hoje, como eu e a Carol, a gente tá se preparando pra ter um filho Tô brincando, né vida? Quando a gente for ter um filho, a gente vai ter 12 filhos de uma vez só Então a gente precisa fazer o quê? Tá treinada, né, com pessoas que estão acostumadas Não, vida 12 não, filho 12 filhos você acha muito? Acho muito, acho que 4 tá bom Não, é bom que a gente pode pedir até umas dicas pro Christian, pra Azul aqui Porque eles já estão acostumados, né? Ó o Christian, que paizão ali, ó Só porque na hora que eu fui gravar ele foi embora Mas ele tava ali com o Gael até agora Eu juro que ele tava Papai ele falando, papai ele falou comigo Você viu, né Vida? Aham Eu sou o pai dele hoje, não sei se vocês sabem E a gente resolveu passar o dia aqui sendo pais do Gael Você acha que a gente vai conseguir, amor? Eu acho Eu sempre achei ele muito tranquilo Eu acho que a gente vai se virar É um bom teste, entendeu? Porque a gente vai pegar as dicas pro Christian aqui também Porque quando a gente tiver um filho Eu já falei pra Carol que eu não quero ter filho, eu quero ter netos Netos? É, eu já quero ter netos direto Eu tô pensando Isso aí já tá adiantado Não, é legal, ele sempre fala Eu quero ter netos Você quer ser vô já? O que eu tô pensando? A gente foi pra Gramado, daí ele falou assim Imagina que legal quando a gente tiver nossos netos Nossa Tem minha filha Eu falei, ah meu filho, tem que ter um filho antes, não? Ele já quer aposentar, tomar um vinho à noite Não, eu já penso em o quê? Amor, reunião na casa dos avós E a gente Aí o que eu tô pensando? A minha ideia A avó resolveu em vó Eu quero ter uns 6, 7 filhos É muito Aí eu vou ter 2 filhos E eu adoto uns 4 já com 20 e poucos anos Entendeu? Ah, já formado Quer ser por escola, faculdade É, se já tiver um filho aí Você que tá assistindo Já tiver um filho E quiser ser adotado por mim, pela Carol Chama no direct Arrasta pra zero É um ótimo Mas não é uma boa ideia Interessante É bom, com 21 já é interessante Porque já terminou a escola ali Já gastou Isso Já não vai pagar inglês Natação E eu já tô pensando Mas se já tiver filho é melhor ainda Porque aí já adiantam Porque aí já vem com o neto Já vem com o neto A avó Amor, eu acho Quem quer ser adotado pelo Joãozinho É, arrasta pra cima aí, gente Ou 22 Até 25 pode chamar Vocês querem adotar meu filho? Ó, a gente vai adotar ele hoje por um dia Eu não decidi adotar ele por algumas horas E aí qualquer dúvida que a gente tiver A gente pergunta também Tá, mas eu vou ficar quieto Pra estimular a maternidade ali Vê se você pode ser pai E depois você envolveu Gael Olha a vergonha Filho Ele tá tímido Ó, você pode ganhar confiança dele, ó, Carol Com o que é um biscoitinho Vai lá, amor Eu confio mais você Você é mais fofinho que eu Ganha confiança de qualquer um Ganha Foi Foi Mais simples que simples É gostoso Agora precisa você levar o biscoitinho É verdade, eu preciso da confiança dele Ele ama o biscoitinho Ele gosta mesmo Dá um prato, é uma delícia Dá um prato, tia, filho Vai comer todo o biscoito Não vai dividir Desvagar, Gael Acho que tu vai dividir mesmo, não? Acho que não vai Tinha pouco Filho, dá um biscoitinho pra tia Tá muito gostoso? Não vai dar Acabou E agora? Acabou o biscoitinho Mais Mais? Mais Mais Pronto Eu já achei Acho que a gente já tá conseguindo, amor Acabou E agora? Deixa eu ver um dedinho em mim Não é de comer, vida? Tá com fome? Não Você gosta do dedinho? Ele quer o dedinho O que você quebrou? 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 Tô tentando ver até onde vocês vão com a linguagem É Gael Você quer ir pro chão, né? Quer ir pro chão? Acho que ele já Agora vocês vão ter um grande desafio Na cadeirinha é fácil, seu pai Tá fácil Ó, amor Eu não fiz nada Não fiz nada Mas eu acho que você mandou muito bem Eu também achei Deu os biscoitinhos Também achei Vamos jogar o Gael agora no chão Ai, que lindo Filho, vamos lá Vamos lá jogar bola, Gael Vamos Amor, qualquer coisa pega a Maria Clara Que eu senti que é um ponto fraco Ó, dá uma pontinha, filho Dá uma pontinha Isso, vai lá Onde que você joga? Virou mãe, já Virou mãe É a Carol sendo mãe hoje Eu sou só o pai de Tabela aqui A mamãe tá aqui hoje É Hoje a mamãe tá aqui Ah, é? Trocou 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 Coisa rápida Não Ele tá com o pai, Gael Ele tá confuso agora Ele ficou confuso I'm a mamãe E eu sou quem? E mamãe Mamãe 1 Mamãe 2 Pensou nisso? Na hora que você falou do presente Ele deu um sorrisão ali, viu? Ele até suspirou Ele fez Ai, que maravilha Convida a tia pra jogar A mãe, não A tia não A mãe Convida a mãe pra jogar bola Leva lá Ele quer andar de carrinho Ele não tá afim de futebol Mas depois que ele almoça ali Ele sai que sai também, né? Vai loucáceo Você coloca no chão e ele vai Ih, meu Deus do céu Cuidado, filho Ô, filho Cuidado, filho Vamos dar uma voltinha de carrinho? Assuma esse B1 O pai faz umas paradas Que tem que fazer mais força Então É Parte do carrinho é com o pai Vamos lá, Gael Tem uma se manobrar pra ele pra cá Isso Você acha que ele já tá bom? Já pra tirar a habilitação, hein, filho Ih, mamãe Cansou, cansou Já deu de carrinho por hoje Já deu? Já fez tudo? Minha, ele gosta das coisas Ah, já percebeu Ó o Cristi correndo Assuma esse B1 B1 é seu Ele fugiu Fugiu de todo mundo Eu tô só Tio recado Ai, Ju, amado João Marcos Péssimo você Filho, eu sou um mau pai Eu fui ótima Olha ali, ó Fez a criança chorar, João Marcos Eu corri atrás dele Eu não fico nervoso Olha, gente Eu que eu corri atrás dele Eu não sabia o que era Eu deixei o menino feliz Fiz ele sorrir Deu biscoitinho e tal O João Marcos fez o quê? Fez o menino chorar Não, não foi bem assim Que aconteceu as coisas Galera, a gente tá um tempo aqui já É o cantinho do Gael E a Carol Tá se dando muito bem com ele E eu tô me dando bem também Não tanto Não, mas tô me dando bem também Você quer entrar, filho? Ai, meu Deus Se atira Você vai dar um mergulho já, né, amor? Assim Vai mergulhar nas bolinhas? Ai, que legal Vida, eu acho que eu quero um canto desse pra mim lá em casa É muito legal Você achou? Mas, amor, eu tô te incentivando a ser uma boa mãe Você achou também? Papai Papai Tá te chamando, Joãozinho? Papai Eu tô aqui, filho Ele não foi com ele Mostra o livro pra eles, ó Papai Leva pra massa Leva pra tia massa Deixa eu ver Amor, ele ia dar na minha mão Assistir com a mão Ele me largou O que é isso? É de fazer massinha E é muito legal Abre, vida Abre, vai dar certo Ele tá na época do papagaio, né? Ele é pet Mas é porque ele vai aprendendo Fala legal Legal Massinha Massinha Amor, vamos brincar de massinha aqui Será que o Gael vai querer brincar com a gente? O João vai ser esse legítimo pai Que ele vai brincar mais do que a criança, né? Eu acho legal Mamãe Eu acho que eu vou comprar os presentes Ela vai estar te chamando Chamou de mãe, viu? É, já tá Já estamos evoluindo aqui no processo Eu vou ser aquele pai Que quando for comprar o presente Eu vou ver se é legal pra mim também Ah, baby shark Deu de cantar também Ele é rápido É o baby shark Baby shark Baby shark Baby shark Você é uma ótima mãe Eu sou Galera, o Gael é tão proativo Que só nesse meio tempo Ele já comeu Ele já foi meu cantor Ele já entrou na piscina de bolinha Ele já brincou de massinha Ele já foi piloto de Fórmula 1 Ele já correu por ali Ele gosta da adrenalina, da emoção Rapaziada Estamos indo embora O Gael dormiu Porque, meu, vocês viram que ele é ligado no 220 Então ele vai e volta Vai e torrrrrrr E aí A conclusão de que o João Marcos Vai ter que fazer uma aula com o Christian Pede umas dicas Tá, mas olha aqui Tem um livro do Christian Ele deu É sério Ele falou Já quis querer ter um filho Toma um livro Você acha, amor? Foi difícil, gente Foi difícil Eu brinquei Eu dei comida Eu peguei no colo Eu dei a mão Eu andei com ele A única coisa que eu fiz com ele Ah, teve coisas que eu fiz Só que a gente não gravou Eu andando de motoca com ele É verdade Teve umas coisas que não deu pra gente gravar Porque a câmera ficou em outro cômodo Eu não ia pegar Aí eu fiquei andando de motoca do Batman Foi registrado aqui É verdade Mas aconteceu Então é isso, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo Ah, e teve uma hora que eu corri atrás dele também, né? Aí eu acho que ele ficou com medo de eu correr atrás dele Ele chorou Eu corri atrás dele? Vou te explicar por quê Essa hora eu gravou Gravou Só que na hora que eu fui correr atrás dele, amor O que eu pensei? Eu tenho medo dele correr sozinho e se machucar Vou correr atrás, entendeu? Nessa que eu corri atrás pra segurar ele Achou que eu ia pegar ele Aí ele ficou desesperado Ele foi lá com a avó, tadinho Ficou com medo de mim, né? Ficou Ficou desesperado Pelo menos a mãe foi uma mão boa mãe É nóis, tamo junto Tchau